Apesar de ter sido criada nos Estados Unidos, nós sabíamos que éramos diferentes. A maneira como nos vestíamos era diferente. E na minha família e na cultura que eu cresci, me ensinaram que éramos o único e verdadeiro povo de Deus em toda a face da Terra. E acreditávamos na poligamia, o que chamamos de casamento plural. Kyle!